Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que uso publicitário de imagem de torcedor em estádio não gerou dano moral. O torcedor entrou com um processo na Justiça pedindo indenização por danos morais contra a montadora Toyota do Brasil por uso indevido de imagem dele em uma propaganda comercial de automóvel veiculado na TV e em redes sociais. A imagem foi captada no estádio de futebol. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a sentença. Ao recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, o torcedor alegou que não autorizou a exposição de sua imagem e que isso lhe causou danos morais. Sustentou ainda que a empresa deveria provar ter a sua assinatura em documento declarando de forma expressa o consentimento com a aparição no comercial. Mas a ministra do STJ, Nancy Andrigue, relatora do caso, explicou que, em regra, a autorização para o uso da imagem deve ser expressa. Porém, especialmente quando se trata de imagem de multidão, de pessoa famosa ou ocupante de cargo público, o STJ tem dado decisões em que admite o consentimento presumível. Para a ministra, embora não seja possível presumir que o torcedor tenha dado autorização, o cenário delineado no processo revela que as filmagens não destacam a imagem do torcedor que só aparece no contexto da torcida com outras pessoas. Desta forma, a terceira turma entendeu que a situação não configura dano moral.